E quero dizer que é com imensa satisfação que eu vou impor as insígnias de grande oficial da Ordem do Infante. É uma das maiores honras concedidas pelo Estado português. Até hoje a grande oficial da Ordem do Infante só tinha sido atribuída a três personalidades do desporto nacional. Carlos Lopes, Aurora Cunha e José Mourinho. Agora mora no peito de Cristiano Ronaldo, apenas uma semana depois de ter ganho a segunda baladora. É um momento de grande orgulho receber este prémio pelas mãos da Excelência Presidente da República. Obviamente que isto dá-me motivação para seguir trabalhando cada vez mais e melhor para representar o mais alto nível do nome de Portugal no estrangeiro. É um momento especial para mim, para todos os portugueses também. E estou extremamente contente e espero continuar a minha caminhada até o final da minha carreira, alcançando grandes troféus, grandes êxitos a nível pessoal, a nível coletivo e em nome de Portugal também. E estou muito feliz. Muito obrigado a todos. Antes, o Presidente da República já tinha apresentado as razões para a contecoração a Ronaldo. Ronaldo tem feito qualquer coisa que é absolutamente única. Ele traz alegria a milhões de pessoas. Quando entra em campo, não tem apenas com ele os dez companheiros da equipa. Tem a seu lado dez milhões de portugueses. E é fonte de ligação à Mãe Pátria. Ronaldo tem o condão de unir os portugueses, num tempo em que Portugal tanto precisa da união dos portugueses. Cavaco Silva considera Ronaldo um embaixador de Portugal e uma referência para as gerações mais novas. Ao seu talento indiscutível, Ronaldo junta trabalho, disciplina, determinação, vontade de vencer. E é esta combinação que faz de Ronaldo um jogador único no mundo. Numa cerimónia onde a assessora da presidência para o desporto também brilhou e até encantou, Ronaldo foi homenageado pela nação, devolvendo assim um pouco do muito que já deu à seleção portuguesa. O sonho comenta à vida e o novo sonho do comandante Ronaldo é este, ser campeão do mundo com a camisola das esquinas. Ah, isso era um sonho. Eu acho que era, se calhar, ainda melhor do que ter ganho, não minimizar os troféus que ganhei hoje e também da bola de ouro, mas acho que seria o culminar de uma grande carreira de ganhar algo pela seleção. Mas não se pense que mesmo para o melhor do planeta este seja um sonho fácil de cumprir. Sabemos que é uma tarefa difícil porque todas as equipas que estão no campeonato do mundo querem ganhar, mas vamos tentar dar o nosso melhor, pensando de jogo a jogo, a fase de grupos e depois tudo é possível. Espero que um dia possa ser campeão do mundo ou campeão da Europa por Portugal. Ganhar é por isso o verbo que o CR7 mais conjuga, uma questão de paixão. Isto que eu mais gosto de fazer, isto é a minha vida, isto é a minha profissão, isto é a minha paixão e por isso o que eu mais quero é jogar mais alguns anos de futebol, porque acho que ainda sou muito jovem e tenho muitos mais anos para jogar e tentar me divertir, eu encaro o futebol como algo para me divertir. Mesmo que esta diversão continue a ser levada muito a sério. Os próximos anos basicamente vai ser o mesmo, obviamente se conseguir ganhar troféus coletivos individuais melhor, para criar uma página bonita na minha história no futebol, é isso que eu vou tentar fazer. Sobre a distinção, acima de tudo o orgulho de ser português. É uma condecoração muito importante para mim, porque sou português, com muito orgulho, e estar envolvido neste tipo de ações para mim é um privilégio. Cristiano Ronaldo, desde hoje grande oficial de Ordem do Infante, do Henrique. Esta era naturalmente uma cerimónia formal, mas Cristiano Ronaldo não resistiu de quando em vez, a quebrar o protocolo. Mesmo a correr, Cristiano Ronaldo lá conseguiu rever os amigos, a começar por um dos que o ajudou, quando chegou a Alvalade. É difícil... Pessoas que o aguardavam no exterior do Palácio de Belém. Estou bom, caro. Estou bem? Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Estou levando várias pessoas para... Não sei não, não sei nada. Não sei. Não sei. Está escondido. Já está isso. Senhor Presidente, por favor. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos fazer isto devagar. Só era ela. Só era ela. Não sei. Já está há um ano. Agora vamos fazer isto devagar. Só era ela. Não sei. E, então, já nos treinou? Menos um. Deixa. Não, as câmaras. Eu não queria fazer isto. Se move muito. Não sei nem. Nem, mas também. Não sei. Não sei. Agora vamos fazer isto. Não sei. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.